Campanha vai oferecer o registro de certidão de nascimento, é de graça, gente! É a Semana Nacional do Registro Civil. Cris Otaviano, vem pra cá, Cris, explica tudo pra gente, é com você. Alfred, imagina a dificuldade de quem não consegue tirar uma certidão de nascimento, vive em Brasília, precisa de visitar um cartório em outro estado pra poder conseguir ter uma segunda via ou até uma primeira via do documento e é essa ação que o Tribunal de Justiça vai fazer agora, na próxima semana, junto com outros órgãos aqui do Distrito Federal, que vai solucionar a vida de muita gente que está assim, em especial aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, não se quer dinheiro pra poder fazer a emissão desses serviços castorários que a gente sabe que muitas vezes são bem caros. Então vão existir vários pontos na cidade em que na semana que vem essas pessoas podem procurar pra que elas tenham a emissão destes documentos. Como eu disse, não precisa ser pessoa nascida apenas aqui no Distrito Federal, você tendo nascido em outro estado, você também consegue a emissão da sua certidão de nascimento e de forma gratuita, sem ter que pagar nada. Pra mais informações dos locais onde vão estar sendo disponibilizados estes serviços, você pode acessar o site do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. E a gente vai acompanhar juntos agora uma entrevista com um dos juízes que estão envolvidos nessa ação. Vamos ouvir. Serão fornecidas, não apenas as certidões lavradas no Distrito Federal, serão oferecidas também, será colocada à disposição dessa população vulnerável, certidões eventualmente lavradas em cartórios de registro civil de pessoas naturais dos outros estados da federação. E como eu disse, não é importante se é a primeira via, a segunda via, mas o serviço será prestado gratuitamente. Nós temos absoluta certeza que será uma semana exitosa, na qual prestaremos esse relevante serviço para a população que não possa regularmente pagar pelos serviços cartorais. Ô Cris, não é só um dia não, né, que eles vão fazer esse serviço? Não, é a semana inteira, viu Fred? Começa na próxima segunda-feira e vai até a sexta-feira. Tem que olhar direitinho no site para ver qual é o ponto mais próximo aí da localidade onde você está, mas eu posso dizer que são diversos pontos aqui distribuídos em todo o Distrito Federal, inclusive no Centro Pop, que faz o atendimento aí de pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade. Vai ter gente lá com os computadores acionados para coletar essas informações e prover essas pessoas cidadania, né, Fred? Ter documento em mãos é ter também dignidade e cidadania. Valeu, Cris. Um beijo grande para você. Obrigado pelas informações, viu, querida?